Imaginem que esta barra representa uma unidade. Toda a unidade está pintada de roxo. A pergunta que vos faço é, quais destas barras, e pode haver mais do que uma, representam um meio? O nosso objetivo é ver um meio. É ver um meio. Mais uma vez, como sempre, desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver isto sozinhos. Muito bem. Assume que tenham tentado. Agora vamos resolver isto juntos. Se estivermos a pensar em metades, e só temos aqui uma delas, deixem-me tentar desenhar outra barra aqui. Ficaria qualquer coisa deste género. Vou tentar desenhá-la tão parecida quanto possível com estas barras. Agora vou dividi-la em duas partes iguais. Duas partes iguais. E só me interessa, ou melhor, só vou pintar uma delas, que seria uma das metades da figura. Esperem, estas partes não estão bem iguais. Parecem... parecem um pouco diferentes. Está bom. Acho que já dá para ter uma ideia. A minha intenção era que estas duas partes fossem iguais. Bom, isto aqui é uma metade. É uma metade. Agora, nenhuma das barras está dividida em metades. Esta está dividida em quartos. Esta está dividida em uma, duas, três, quatro, cinco. Portanto, está dividida em quintos. Esta está dividida em uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, está dividida em sextos. E esta está dividida em quartos. Agora, vamos ter de relacionar um meio com outras. Com a decomposição da unidade em diferentes partes. Não em duas partes, mas também em quatro, cinco, seis e três partes iguais. Como podemos fazer isso? A forma mais fácil consiste em dividir isto em quatro partes iguais. Para isso, basta pegar nestas duas e dividi-las por dois. Dividimos esta e dividimos também esta. Vou usar antes o azul, porque aqui está uma divisão. E aqui está a outra. Isto é o mesmo que um meio. Reparem que não alterei a parte que está pintada. Simplesmente, dividiria em mais partes. Como podemos ver, um meio é exatamente o mesmo que dois sobre quatro. Que dois sobre quatro. Quantas partes temos aqui? Uma, duas, de quatro. Portanto, aqui temos uma, duas, de quatro. E aqui também temos uma, duas, de quatro. Então, dois quartos e um meio equivalem ao mesmo. Estas duas frações são equivalentes. Pode não ser evidente, mas se pegássemos neste bloco e o deslocássemos para aqui, este ficaria pintado e este não. As duas barras ficariam iguais. E se talvez ajudasse a perceber que isto também tem um meio da barra pintado. Portanto, este também corresponde à metade. Vejamos agora o caso dos quintos. Vejamos o caso dos quintos. Deixem-me. Vamos. Podemos fazer isto de duas maneiras. Deixem-me desenhar. Deixem-me desenhar quintos. Nesta barra aqui temos três quintos. É melhor escrever três quintos. Aqui temos três sextos. E aqui temos um terço. Deixem-me desenhar. Deixem-me desenhar. Três quintos aqui em baixo. Deixem-me desenhar. Estou sempre a querer mudar de cor. Tenho um programa novo e a troca de cores não sai tão naturalmente como se saía com o antigo. Portanto, isto... Deixem-me dividir isto em quintos. Vou dar o meu melhor. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos assumir que são partes iguais. Sei que o desenho não está perfeito. Mas, se tivermos três quintos, o que vamos pintar? Pintamos um, dois, três. Reparem. O que eu acabei de fazer foi simplesmente reorganizar isto. Peguei nas três partes pintadas e encostei-as à esquerda. E assim ficamos com um, dois, três. E basta olhar para aqui para perceber que três quintos são mais do que um meio. Se quiséssemos passar os três quintos aqui para cima, viriam mais ou menos até aqui. E três quintos viriam até aqui. Então, três quintos não são o mesmo que um meio. Então, e três sextos? Três sextos. Vamos pensar um pouco nisso. Será que podemos... Deixem-me desenhar. Deixem-me desenhar mais uma barra. Tenho de desenhá-las sempre. Já sabemos que, se dividirmos isto em dois, em duas partes iguais, e pintarmos uma delas, temos um meio. Isto aqui é um meio. Será que podemos transformar isto em sextos? Se pegarmos nestas duas partes e as dividirmos em três partes iguais, ficaremos com dois vezes três partes. Ficaremos com sextos. Vamos lá fazer isso. Vou usar o azul. Cá está. E cá está. Pegámos em cada uma das metades e dividímos-la em três partes. Portanto, ficámos com seis partes. Mas não mudámos a quantidade pintada. Tínhamos um meio da barra, mas agora, ao pensarmos em termos de sextos, temos um, dois, três sextos. Três sextos é exatamente o mesmo que um meio. Temos um, dois, três sextos. Mais uma vez, se pegássemos nestes dois e os deslocássemos para aqui, ficaríamos com algo muito parecido com o que temos aqui. Ou com o que temos aqui. Portanto, este também é equivalente a um meio. Então, e um terço? Um terço. Muito bem. Já devem estar a perceber o que vai acontecer. Sempre que quiserem, parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Ou, se perceberem isto que estou a explicar no vídeo, nem precisam de o ver. Muito bem. Vamos dividir isto em terços. Vamos dividir em terços. E estamos a falar de um terço. Estamos a falar... Estamos a falar de um terço. E vemos logo que... Vemos logo que um terço é menos do que três sextos. Sendo que três sextos é o mesmo que um meio. Um meio viria até aqui. Viria até aqui. Um terço é menos do que isso. Portanto, um terço não é igual a um meio. Espero que tenham achado isto divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí